Olá, meu nome é Beatriz Brunharo e eu sou aluna de doutorado sob orientação da professora doutora Nelcia Adriana Cicuto Ferreira Rocha, no LAD, que é o Laboratório de Análise do Desenvolvimento Infantil da UFSCar, no Departamento de Fisioterapia. Nós estamos avaliando crianças e adolescentes com alguma deficiência motora ou intelectual durante o período do isolamento social. Então a gente quer investigar se esse período de isolamento está causando alguma mudança para melhor ou para pior, na participação em casa, no desempenho motor e no nível de atividade física dessas crianças e adolescentes. Todas as avaliações ocorrerão de forma remota, via formulários para responder online, na internet ou via ligação telefônica. Se você tiver interesse de participar, você pode mandar um WhatsApp ou fazer uma ligação no dezenove, nove, nove, sete, cinco, oito, um, três, quatro, dois, eu vou repetir. Dezenove, nove, nove, sete, cinco, oito, um, três, quatro, dois, e aí fazendo o contato a gente passa todas as orientações. Então quem que pode participar? Crianças ou adolescentes entre três e dezessete anos e que tenham alguma deficiência motora ou intelectual. Durante as avaliações, nós vamos dar dicas, orientações sobre como estimular a participação em casa. Nós vamos oferecer uma cartilha com várias dicas de atividades, brincadeiras, adaptações para tentar tornar esse momento o mais positivo possível. Então as avaliações vão acontecer em três etapas. agora, então elas estão iniciando. Daqui a dois meses nós vamos repetir a avaliação e após o retorno ao convívio social, passando dois meses desse retorno, nós vamos avaliar novamente. Durante todo o procedimento a gente se coloca à disposição para ajudar as famílias e aí para transformar esse momento, como eu falei, em algo mais positivo possível. Então nós estamos à disposição e agradecemos. Muito obrigada! Legenda Adriana Zanotto